Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Ore Included na nossa base tubular E eu resolvi refazer o estábulo das Mokura, eu já coloquei as Blueprints para ser construída Essa Blueprint aqui também já está na descrição do vídeo, está na minha pasta de Blueprints Só que aqui faltou um pequeno detalhe que é para finalizar o setup, que é a torneira Faltou a torneirinha aqui para finalizar E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz lá no viveiro dos Drekos Deixa eu só finalizar aqui Opa O que aconteceu aqui? Aqui E aqui Confinado Parabéns Não, acho que aqui eu preciso Que ele desce Faltou um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, aqui, aqui Vai demorar ainda Aqui, aqui Vou colocar uma torneira aqui para cada lado Depois eu venho fazer a torneira, vai demorar ainda para eles conseguirem finalizar essa parte aí Está desligado aqui Ah, já terminou Está vendo? Eu coloquei esvaziadores de botijão aqui E aí eles vieram trazer hidrogênio lá de baixo Eu coloquei enxedores de botijão Deixa eu até desconstruir isso aqui, já não precisa mais Já tem hidrogênio ali em cima Os Drekos já vão conseguir pegar as camas de volta Isso aqui diminui o tamanho do estábulo, tá? Ele diminui, tá vendo? Conta como bloco isso aqui, tá? Não esquece de tirar depois No caso aqui está com 94 Depois que ele desconstruir os dois vai ficar com 96 de volta Igual os outros estábulos, tá? Os Drekos já estão sendo tosados Já está tudo certo aqui Já estão sendo criados Já estão comendo Está tudo certo Só está a soturno aqui Porque falta dar uma escovada nele, né? Deixa eu ver aqui Tem ninguém feliz? Ah, está vindo escovar, beleza E aqui embaixo Eu vou usar a outra blueprint que eu criei Que é para você tanto criar a Drekos Essa daqui, ó Que ela serve tanto para você criar É... Peraí que eu tenho que colocar mais para cá, né? Ela serve tanto para você criar Drekos plástico Quanto para você criar O Drekos normal Tá? Porque ela usa a parte de baixo ali, ó Para plantar Lírio Deixa eu só ver aqui Eu não sei se eu vou fazer aqui com 3 mesmo Porque com 3 Eu vou fazer com 3 Para manter o padrãozinho ali, né? Vou colocar uma aqui Uma aqui Aí aqui eu vou ter mais Uma sequência aqui De estábulo de Drekos, né? Mais uma aqui Esses duplicantes Agora tem trabalho também, mano 35 duplicantes Tem que dar o que fazer para esses caras, pô Então, aí aqui a entrada Vai ser assim Essa parte de baixo aqui O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma entrada por aqui, ó Para poder acessar a parte de baixo aqui do... Do cloro Vou tirar esses daqui, ó Porque eles conseguem ir construindo e ir passando E aqui embaixo é só você plantar Lírio, tá? O Lírio, ele só precisa estar dentro do cloro, tá? Ele não precisa de adubo Não precisa de nada Não precisa de nada o Lírio Ele vai crescendo só E vai dando... Vai dando fruto O fruto não, né? A folha, né? Do Lírio milagroso Que é meio... Que inútil no jogo, né? Sei lá Os caras tentaram fazer uma coisa E eu acho que não saiu exatamente do jeito que eles Deu ruim aqui Ah, sabia Ligou tudo fantasma aqui, ó Aí Aqui é só ligar a parte da energia Vou puxar esse cabo um pouco mais pra cá E ele vai descer direto aqui Ele vai ligar as outras coisas ainda, né? E esse liga aqui E aí eu posso fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui em cima Coloco mais um desse aqui Ligo ele na No cabo potente E ligo os cabos Na rede Assim Será que isso aqui vai dar zica? Acho que assim é melhor Pronto Tudo ligado Tudo conectado Tá, e aqui Seria outro Viveiro de Dreco Deixa eu acelerar o jogo aqui Tá aí Ó, todos os estábulos já estão Deixa eu ver se esse aqui ouviu uma canção Não, não ouviu ainda Preciso de mais duplicantes responsáveis Ah não, tá vindo O Leonil Tá vindo Será que dá tempo dele chegar? Vamos ver se dá tempo dele chegar Se der tempo É porque o tempo ligado tá bom Não deu Não deu tempo Se eu aumentar esse time aqui 10% tá Tá pouco Vou aumentar pra 20 Cadê 20, 20, 20 Mas por que ele entregou ferro ali? 20 Tá bom 21 Tanto faz Tá, eu sei do esquema do 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 Com placa de pressão Tá pra Pra incubadora Mas infelizmente Nesse setup aqui Não cabe, mano A não ser que eu stick Mais pro lado, entendeu? Mas eu queria Uma coisa mais Como eu disse Mais modular, né? Que você possa ir Adequando ela Eu esqueci de tirar Esses dois blocos aqui Aí E aqui nessa parte Debaixo A gente planta ali E joga cloro Falar em joga cloro Eu não tenho cloro Engarrafado Eu precisaria de um lugar Com uma fomorola de cloro Aqui, não tem? É, então Vou pegar daqui mesmo Porque tá mais fácil, né? Tá mais fácil O resto do mapa aí O cloro tá muito espalhado Tá muito disperso Aqui tem um pouco Olha, tem um drequinho Aqui vacilando Ahn Eu vou entrar por aqui mesmo Só tem que tomar cuidado Com a temperatura Entrar por aqui Um buraco aqui Aqui vai uma torneira, né? Uma torneirinha aqui Aí a gente tem uma fonte de cloro aí Inesgotável Quanto tem aqui? Tá ocioso Pra eu analisar ela Eu tenho que escavar Escavar nada, né? Faz logo uma escada aqui Resolve o problema Analisar em prioridade 9 Só até aqui por enquanto Depois joga uma nafta aqui Aí forma o airlock E entra aqui E faz aqui um sisteminha Pra fazer umas garrafinhas de cloro A construção aqui vai que vai Aqui tá a prioridade 5 Eles tão construindo já Tá estranho lá no No das mucura ali Eita Não para de subir Ahn Deu uma Deu uma mudada aqui O nível, né? Então Abaixou aqui Não, não abaixou não Subiu Só que tá subindo Pro lado de cá, ó Tá vindo pro lado de cá Tá vendo? Tá Tipo Pegando pressão aqui Por baixo Aqui o magma Ele tá subindo por aqui, ó Ele não tá subindo mais Aqui nessa posição aqui, ó Que movimentação estranha Ele tá vindo por aqui E tá subindo aqui, ó Aí tá derretendo essa parte aqui, ó 1.400 e pouco Já é o suficiente Pra deixar derretido já 1.407 não 1.408 também não Mas aqui tá 1.417 esse ouro Tá o suficiente pra derreter Ok Deixa eu ver o das mucura aqui Como é que tá Porque era prioridade 9 esse aqui Ah, rapidinho eles fazem, ó Ah não, tá 5 também Já pus os blocos Agora vamos pôr as torneirinhas Uma cuidada aqui com a posição das torneiras Porque é uma pra cada lado Eu vou fazer primeiro essas Que são pra direita Depois eu faço as que são pra esquerda Melhorou um pouco, né O ranchinho das mucuras Tá muito bagunçado Resolvi fazer uma blueprint Eu também nunca tinha feito blueprint de De estábulo, né Comecei a fazer agora O pessoal sempre pede Então agora comecei a fazer Então já tem aí de Mucura Já tem de dreco Dreco plástico Conforme for passando aí Vai ter mais Vou fazer uma de pacu também Bicho do óleo Ó, as mucuras vieram tudo aqui pra baixo Fui escavando Ela falou que deve ter caído Algumas aqui também Cadê? Não, não caiu nenhuma pra cá Não Também só tem um buraquinho aqui pra passar Mas o material tá tudo aqui no chão Como é que tá a temperatura aqui? Quatrocentos e pouco Aí Quinhentos e dezoito graus Novecentos e quarenta e seis quilos de vapor Se abrir aquilo ali é uma bomba Aí, ó Já deixa já pronto já as torneirinhas Depois só jogar a nafta Ou água Ou petróleo Tanto faz Ó, se eu quiser Eu já posso liberar esse estábulo aqui, ó Eu não vou pôr água aqui Porque a temperatura tá em sessenta e um graus Não quero arriscar Então vou jogar a nafta aqui Prioridade dez E vamos inverter isso aqui pra abrir, né? Põe um aqui Põe acima As portas abrem Só espero que Que não trave aqui a portinha aqui, né? E aí eu já posso começar a trazer uma mocura pra cá Verifico Martins Aconteceu exatamente o que eu não queria que acontecesse Ficou um bloco aqui, ó Vou ter que fazer um bloco aqui do lado Pra tirar esse dióxido de carbono Achei que eu tinha copiado as configurações pra cá Não? Tá maluco? Ah, eu tirei o dessa aqui Achei que eu tava tirando o dessa Vamos trazer a outra garrafinha Vou ter que fazer um bloquinho aqui Pra empurrar esse Esse gás pro lado Esse dióxido de carbono pro lado Tá bom? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho que fazer um bloquinho aqui pra Pra que esse gás Seja empurrado pra algum lado, ó Como o líquido sempre empurra o gás Olha lá, a situação ficou assim, ó Tá vendo? Tem líquido aqui E aqui tem gás Aqui em cima só tem cloro E eu tô precisando de cloro lá do outro lado, né? Aqui em cima só tem cloro Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um bloquinho aqui Pra empurrar esse gás pra cá, pra dentro Eu posso até deixar ele aqui dentro Ou então depois deletar ele Fazendo um bloco de volta Deixa eu só deletar isso aqui Porque Estruturas Pronto E agora que eu faço isso aqui, ó Bloquinho permeável Um ar Um aqui E um aqui Prioridade 10 Só pra liberar esse estábulo aqui já Essa aqui vai ser a semana das criações, né? Devia ter feito de... Uma alguma de ouro já que eu tirei aqui o bloco de malha Assim que eles construem o bloquinho de permeável o ar aqui O dióxido de carbono é empurrado pra dentro dele E a napta Toma aqui todo o espaço O problema é que eu acho que aqui ficou napta demais Alguém fez uma bagunça Tem alguém preso Sabe o que eu tenho que fazer? Sabe o que eu tenho que fazer? Deixa eu só tirar aqui pra mover estruturas Eu tenho que fazer aqui o seguinte, ó Vou fazer isso aqui Vai, mano, você mesmo consegue sair daí Se vira Eu acho que não tem um espaço aqui pra jogar hidrogênio aqui dentro Eu vou ter que tirar esses dois blocos aqui, ó E aqui Esses dois blocos Porque aí eu consigo colocar um fio de hidrogênio ali em cima Estruturas E aí o blueprint é o que você precisa pra fazer funcionar E você adequa ele à sua base, né? Não tem como ele ser exatamente do jeito que você precisa Ele é só um modelo, né? Tô colocando isso aqui porque eu vou Cançar a estrutura Cançar a estrutura Eu vou Colocar um esvaziador de garrafa aqui Aqui não tem escada Nem aqui Nem aqui Aí, pronto Já posso até começar Trazer os lírios pra cá Temperatura tá ótima Perfeito Um fiozinho de cloro aqui resolve, tá? Pode ser até No mínimo acho que é 100 gramas, né? Acho que o mínimo é 100 gramas Pressão do ar 150 gramas Tá? 150 gramas de cloro Já era Falar nisso eu tenho que cancelar um, né? Tem que cancelar um Que é o que vai O botijão Como é que eu vou esvaziar o botijão? Terromperador de gás Terromperador de gás Vaziador Aí, agora sim Isso aqui é o seguinte Como é que vai funcionar essa Essa parada aqui É, eu tenho duas maneiras Eu posso levar O ovo sempre vai ir pro Pra incubadora primeiro, né? Quando pingar aqui no chão Se a incubadora estiver vazia Sempre vai um ovo pra incubadora A carne Deixa eu ver como é que ficou O trilho daqui Esse aqui Pode ser o trilho das carnes Esse aqui pode ser o trilho das carnes Vou deixar um espaço Porque eu ainda preciso tirar Outro trilho daqui Que é o trilho dos ovos Que vai levar ao excedente Eu poderia jogar ali Ah, não, não pode jogar ali Porque é Draco, né? Draco, se você não fechar ele Num lugar Ele sai passeando por aí Esse aqui Por enquanto Aqui é a entrada da base Esse aqui vai trazer a carne Deixa eu ver se tá aqui A entrada do É aqui, ó Hum, essa altura aqui eles Aí, pronto Aqui pra cá vem as carnes Então esse aqui é o trilho das carnes Então toda a saída aqui Temos uma saída embaixo Uma saída em cima Uma coisa de lá Então esse trilho aqui É o trilho das carnes Certo Que é esse primeiro aqui Então aqui é comestível Tudo que for comestível Vem pra cá Tudo da esquerda Pronto Pronto Aqui já começa a levar a carne Assim que eles terminarem de plantar De construir os trilhos Então já tem saída pra carne E aqui são os ovos Os ovos Cadê ovo de criatura Esse aqui de cima Eu não lembro porque Que eu deixei esse aqui Eu acho que era de um outro estábulo Porque aqui eu já tenho A entrada de fosforito Ok E aqui é o mesmo esquema Aqui são dois pra carne Quer ver? Porque aqui embaixo Pode ter tanto carne Quanto o ovo, né? Aqui, então Aqui é carne Carne E aqui é ovo E ovo Porque aqui embaixo Eles podem tanto botar ovo Quanto morrer aqui embaixo De velhice E virar carne Tanto aqui Quanto aqui, ó Então por isso que aqui Tem dois autocoletores Nesse sistema aqui Porque aqui embaixo Também tem que ser coberto, né? Ó, esse coletor aqui Tá vendo? Ele pega certinho Toda essa parte aqui de baixo E esse coletor aqui, ó Pega toda essa parte aqui de cima E aqui em cima Tem esvaziador de botijão Pra hidrogênio Aqui 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 Um aqui E um aqui Depois tem que deletar Deixa eu começar a levar as mocuras pra lá Quanto ficou aqui, mano? 100 quilos Eu não sei se eles vão entrar aqui com 100 quilos 17 eles entram Mas eu acho que com 100 quilos Eles não entram Meu Deus Ele secou tudo, mano Mas que miserável Se fosse pra secar tudo Ele não ia conseguir Ele ia ficar secando Só um pedacinho Um ano, né? Ô, droga Deixa eu ver como é que tá o cloro lá O cloro é aqui Cadê? Ó, já chegaram aqui, ó Líquido Nata Prioridade 10 Aqui não precisa ficar olhando, não Porque ali não tem problema Passar a nova quantidade Só quero só Fazer aqui a parte da Da chegada aqui, né? Tinha que ter já feito A primeira coisa que eu devia ter feito aqui Era a estação de lançamento E o Aqui ficou mais legal que o outro lado Esse cabo aqui já Passou da hora já Ó, já tem nápto aqui Ó, tem nápto aqui Então Essa nápto aqui não vai deixar passar o cloro Então aqui já era Posso entrar aqui tranquilamente agora Então vamos montar a parte aqui de dentro Que vai retirar isso aqui Eu preciso de um Enchedor de botijão Ele ocupa 3 de espaço Pode ser aqui Uma bomba Pode ser aqui também Não tem problema Só tem cloro aqui dentro Uma bomba Subulação E Energia, né? Isso aqui vai ficar sempre enchendo Acho que vou pôr mais um desse Pra ter dois E talvez Talvez pôr mais uma bomba Eu nem preciso subir lá Só vou fazer a escada Só pra pesquisar mesmo Pronto Pronto Um pra cada Mais fácil fazer assim Que aí se encher um O outro enche de volta Então É que esse aqui O problema é Vamos dar preferência pra lá Que aí cada um enche o seu E se caso um estiver cheio O outro ajuda Assim Energia Esse aqui Tá ficando vermelho Porque ainda tô usando Alguns cabos aqui Que são de 20k Já tá pesada demais Já tá pesada demais Já minha rede já mano Nossa Aqui não precisa Se eu colocar um transformador Aqui Ele vai ficar Esquentando Dá prioridade aqui Beleza Será que eu tô subindo Cabo de dois pontos Diferente aqui Cabeção Pronto Pronto Quanto cloro Nafta Ativar Realidade 10 Ah Esqueci de ligar A tubulação Aqui mano Só atrasa Só não ligar Mano Começa pela tubulação Não faz igual eu não Tá Primeiro faz a tubulação Depois você põe pra construir o resto Que aí eles vão chegar Muito mais rápido Tem que ficar de olho aqui Pra não fazer a mesma cagada De novo Assim que Pronto Beleza Aqui tá pronto Dimentar estruturas Beleza Tudo certo 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 Esse daqui É o de carne Não O de baixo É o de carne Né Esse aqui é o trilho das carnes Que é esse trilho aqui Esse aqui É pra repor A rocha ígnea Esse aqui Ok E o de cima É pra tirar os ovos Então aqui O da esquerda É carne Beleza Então aqui O final fica verde Toda vez que tiver Acima de Oito criaturas Oito criaturas Deixa eu fazer de volta O bloquinho aqui E aqui é ovo De mucura De pedra Prioridade nove Tudo certo aqui Tudo certo aqui Então aqui Comida de mucura De pedra Pedra Rocha Ígnea Aqui E aqui Depois eu só copio Passo uma só Um estábulo só E depois eu só copio As configurações E aqui É Mucura Mucura Mucurinha Mucurinha de pedra E mucura de pedra Prioridade nove Aqui é comestível E aqui é ovo De criatura Qualquer criatura Porque se eu botar Um ovo De outra espécie Ele tira de qualquer jeito As vezes acontece Com um por cento De chance De colocar o ovo Então aqui Agora a gente Dá aquela Laçada Tá bom E só as mucuras De pedra Vão ser levadas Ok Aqui basicamente É isso Vamos dar uma olhada Lá nos drecos Demora um pouquinho Para fazer Esse negócio Como é que está O cloro aqui Dando de aquecimento Eu fiz de alumínio Isso aqui Droga Isso que eu tinha feito De amálguma de ouro Esse aqui Vai esquentar também Acho que não Lá no que diferente De temperatura Daqui para lá Bom Botijão já tem De cloro Certo Ok Fizemos aí Nosso segundo tipo De Viveiro Para quem curte Criações Deve estar adorando Essa série agora E Nos próximos episódios A gente vai Continuar mexendo Com isso aqui Porque na parte do espaço Eu já peguei Tudo que tinha que pegar Só falta ir Para brecha temporal Mesmo Eu estou com Uma quantidade Muito grande Já de Cadê De líquido Super resfriante Eu estou com 10.6 toneladas Fora o que eu tenho Fora o que eu tenho Cadê Diversos Material raro Recurso raro Eu ainda tenho 26 kg de Fullerano Cada 1 kg de fullerano Cada 1 kg de fullerano Faz 100 kg de super resfriante Então ainda tem Muita coisa Para produzir Aqui é só esperar Terminar E aí Quando eles terminaram Todas essas construções A gente entra No próximo episódio Então a gente se vê lá Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo